E aí vem o governador da Flórida e fala assim, olha, não vem não, vocês estão querendo vir pra cá, curtir o nosso país, olha aí, Ron DeSantis, que disputa com o Trump, a indicação do partido republicano. A frase dele numa entrevista foi, se você está na Polônia ou no Brasil, em qualquer outro lugar, você não tem o direito de vir pra este país. As pessoas vêm porque acham que é do nosso interesse. Não, as pessoas vão lá porque é do interesse delas, não pensam que elas acham que é do teu interesse, governador. Aqui está todo mundo tentando melhorar de vida de alguma forma, né? Eu acho assim, hoje na Flórida, nos Estados Unidos, a gente tem uma Curitiba vivendo no país, é exatamente esse o número. Curitiba é uma cidade de mais ou menos 2 milhões de habitantes, a gente tem lá nos Estados Unidos, hoje quase 1 milhão e 900 mil brasileiros estão morando lá. Se você for analisar aí, num período de 10 anos, houve um crescimento significativo, né? Acho que se eu não me engano, em 2015, 2014, eram algo em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, ou seja, mais ou menos a cada ano cresce algo em torno de 100 mil brasileiros que passam a morar lá. Os pedidos de green card cresceram 28% de 2021 para 2022. Essa fala do The Santos, para mim, é uma fala muito direcionada aos americanos, né? O que interessa é justamente isso. E o americano, ele tem aquela coisa de defender o país, de dizer que o país precisa ser protegido de alguma forma. Agora, muito pior que brasileiros, são os mexicanos, né? A situação dos mexicanos entrando no país é algo absolutamente esquizofrênico, né? E no caso do Brasil, se você for analisar a Tramontina, a gente opta sempre, na maioria das vezes, pela via legal, né? Então, a discussão não é sobre ilegalidades, né? A discussão é sobre uma migração que acontece. Há uma concentração grande de brasileiros lá na Flórida, e eu acho que essa é uma fala que ele está tentando, de alguma forma, trazer para perto os radicais do Partido Republicano, né? Isso eu não tenho dúvida. Ele está tentando tirar esse discurso um pouco mais radical do Donald Trump e pegar para si. Agora, do ponto de vista prático, eu acho que não tem a menor chance. Eu acho que o candidato republicano, se não houver nenhum tipo de problema na justiça, enfim, deve ser o Donald Trump mesmo. Ele está com 41% da preferência dos republicanos, né? Até pelo recall que ele tem, né? De ter sido presidente e tal. Agora, a justiça americana pode, da mesma forma que a justiça brasileira aqui, são casos muito semelhantes, né? Estão andando aí em paralelo, situações relativamente semelhantes de ex-presidentes da república com problemas na justiça, né? E correndo risco, inclusive, de prisão, de cadeia. Mas, ao que tudo indica, eu acho que deve ser Donald Trump, ele está tentando, acho que, chamar atenção com esse tipo de fala, do ponto de vista político ali, e mirando o filiado do partido. E depois ele falou também que eleito presidente da república, ele vai endurecer as regras, né? Vai ficar mais difícil a imigração ao país e tal. Realmente, você tem uma parcela da população que rejeita a presença dos estrangeiros. Não é só nos Estados Unidos, na Europa também. E os brasileiros, por exemplo, em Portugal, hoje enfrentam também o mesmo tipo de problema, né? É um certo preconceito também, né? Sim. Ainda que haja programas oficiais do governo para atrair os estrangeiros. É, a situação de Portugal é bem diferente da dos Estados Unidos, né? Porque Portugal abriu as portas, né? Sim. A quantidade de brasileiros que estão chegando em Portugal é um negócio assustador, né? Agora, isso incomoda o americano raiz, né? O americano raiz, aquele cara do Colorado e tal, aquele cara, ele se sente incomodado. Porque, querendo ou não, e aí pegando de um outro ponto de vista, assim, essa política imigratória, ela também precisa ter um certo parâmetro, né? Porque o brasileiro vai para lá, ou o polonês, ou seja lá qual for o cidadão do mundo, ele precisa ter um hospital que atenda, né? Ele precisa de escola, o país, ele precisa ter um mínimo de infraestrutura para que o imigrante, ele possa ser recebido de alguma forma, né? Então, eu acho que existe uma preocupação de um lado. Agora, é uma fala, obviamente, mirando o filiado do Partido Republicano, né? Aquela fala que eu intitulo uma fala meio lacradora para tentar dar uma certa repercussão e o nome dele ficar mais em evidência e ele tentar garantir esses votos dentro do próprio partido. E agora ele tem 19%, né? Eu acho que não consegue. O Flamengo tem 41%. Eu acho que não consegue chegar. É, é muito difícil. É muito difícil. Agora, na Europa, tem uma, especialmente em Portugal, né? Onde já tem muito brasileiro e muito brasileiro chegando, aproveitando das oportunidades, aproveitando as oportunidades que o governo oferece, né? Tem muito problema de preconceito, de rejeição, né? De xenofobia. Porque você imagina, né? Você conhece Portugal. Muitos de nós aqui no Brasil já estivemos em Portugal, né? Portugal também é um país com uma população bem conservadora, muito tradicional, né? As pessoas usam muito preto, guardam o luto durante bastante tempo, muito católica, muito católica, né? Cidades muito tranquilas. Quando você sai de Portugal e entra na Espanha, por exemplo, há um salto, né? A Espanha é viva, agitada, movimentada. E Portugal há aquela tranquilidade. Eu digo que eu acho que Portugal é um país um tanto melancólico, né? E aí chegam os brazucas com jeito de brazucas, né? Primeiro abraça todo mundo, beija todo mundo. As mulheres com as roupas que, pra nós, são normais e absolutamente comuns. Chega lá, chocam, porque eles não estão acostumados com o nosso jeito. Tem choque, sem sobra de dúvida. O problema é quando o choque vira preconceito, né? É. Dizer que o choque não vai existir, claro que vai existir. É natural que exista. O que não pode ter é preconceito. Isso, pra mim, é... Agora, você acha que numa disputa Trump e Biden dá quem? Ih, rapaz. Difícil, hein? Difícil, hein? Porque o Biden não consegue... O Biden não tá num momento bom. Não tá num momento bom. Ele, até esse momento, não conseguiu mobilizar a população americana em torno de uma ideia ou de um conceito de eficiência e de melhoria pras condições do país. Se bem que o país melhorou, né? O desemprego caiu muito, o país voltou a crescer. Aqueles indicadores econômicos são favoráveis. Mas ele, particularmente, não empolga, né? Mas eu acho que também há um benefício do cenário mundial que melhorou, né? O próprio Brasil tá sendo beneficiado também. Claro, claro, claro. Mas aquela história, né? No final, né? No final do frigir dos ovos, um presidente aqui pode ter sorte e tomar algumas decisões, algumas coisas podem acontecer sem que ele decida, mas se no final o resultado for bom, ele vai ser beneficiado por aquilo. E o Brasil sempre tenta meio que copiar os Estados Unidos, né? Se você for analisar, a gente é aquela meio tabajara, assim, sabe? E aí E aí